E aí Bora 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 Continuar madrugar Tá doido Parece E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seja, se a gente vai ganhar pra essa festa É, eu que a gente vai dar uma boa Então, nós fazendo isso? Ó, sim. O povo da Vandalinda finalmente mostra os meus coros Social-a-se a de novo señor Bronte Eu diria que o buraco nos convidou para a bola, Cinderela, então a minha sugestão é que vamos pegar você uma roupa. Você son de uma bosta. Nós somos ridículas, sinceramente. Eu nunca estive a bola na minha vida. Nem eu, se eu estou sendo honesto. Eu costumava muito tempo. Podemos encontrar uma roupa. Não, 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 não. Nós estamos aqui para fazer contatos reales. Que tipo de contatos? Eu não sei. Nós vamos encontrar o que podemos. Tudo que eu sei para certeza é que nós vamos para uma festa em casa do vereador, e o convite de honra é o pior crook na cidade. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar algo. Ok. Senhoras e senhores, Luca, eu tenho medo que o mayor não permitiu armas em funções oficiales, depois do ano passado. Luca aqui vai te levar para o Sr. Bronte. Eu acho que ele está esperando você. Fiquei-me, senhoras e senhores. 2 mil ezer. 3 mil ezer. 3 mil ezer. 2 mil ezer. 2 mil ezer. Aqui, por favor, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores tida. O Sr. Bronte. Venha, aqui, por favor. Vão, aqui, por favor. Respeit. José, Bill, Join the party. We'll meet you out back after we pay our respects. Just to say you're a propter. Gum gum. We'll meet you out to the balcony when you're done. I'm Swiss. Good evening sir. Ha 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 ha. Cara, viajando, mano, velho. Cara, o janto tá lá na frente, tá seguindo os caras errados. Ah, os colegiosos colegios, vocês chegaram! E vocês viraram! É o primeiro dia a semana, sem a livrar. É uma festa que nos convidou. É, é uma coisa. Mas eu não sei se o que. Então, essa é a sociedade de Santa Neha? Sim, provavelmente sim. E todos esses pessoas, são amigos de vocês, senor Bronte? Não, 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 não. Mas eles certamente estão medo de mim. Como esse. Vê? Esse rapido é o presidente. Henri Lemieux. Ele vai fazer qualquer coisa por um dólar, e eu quero dizer qualquer coisa. Política é um negócio maluco. Ah, e esse também. Esse é Alberto Fusar. Ele tem uma plantação de açúcar na terra. E ele vem aqui para despoilá-se. Ah, e esse é Robert Crowley. A confederante major na guerra. E um heró, eles dizem. Mas isso é... sua mulher muito jovem. Eu quero dizer, uma jovem jovem. É uma jovem jovem. É uma jovem jovem. Mas uma jovem jovem é insegável. Oh! Oh! Os Redskins. Eu não tenho simpatia para eles. Porque... quem é estúpido suficiente para ter trido por os americanos. Eles ganham o que eles merecem. Ah! 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 Ahahaha. Ah... Ah. Ah,م quando você passa aqui sobre deprivação. Ah! Bem, nós não somos paixadores como assim. Não é fria de sangue. Eu não sabia que você era tão particular, que você não ajudaria um amigo. Eu sou capaz de ajudar em qualquer forma que eu puder, em razão. Eu vou tentar entender o que isso significa. Eu não me engano, senhor. Não me engano. Não me engano! Todos esses pessoas vulgar, eles me enganam. Bem, foi maravilhoso conversar com você, mas eu posso dizer que você está muito ocupado e eu não vou gastar mais de seu tempo. Sim, sim, sim. Vá, se divertir e se misture com esse vulgar escum. Isso vai te fazer muito tempo para os dias, quando você poderá nos atirar e escravar os cães na abertura. Esses eram os dias. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia para você. Mas antes de você ir, quais são os seus planos? Mas nós não fizemos nenhum... Bem... Nós... Nós vamos precisar de algum dinheiro. Dinheiro... Sim, claro. Mas há dinheiro na estrada de estrada. Para manter muito dinheiro no dia. Agora, eu não poderia me envolver em essas coisas. Mas você, como um convite, sim, como meu convite, faz isso, hein? Ok, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agora o vinho é bom. Sim. Ahahahah! 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 Eu vou mostrar para a festa, senhoras e senhores, se vocês vão me sugerir. Com licença. Um, não por quê? Um. L جade para passar? Muito bem... Não por quê? Um, mais tempo enfim. Eu te viro aqui. Um bom dia... Um senhoras e senhores, vamos nos movim See you... Uh... Um só! . . . . . . . . . Have a lovely evening. Okay. Go find the mayor if you can and stay out of trouble. And steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us a new place. I'm going to find that. Champagne, sir! É legal. Bem, o moderno arte é muito bem. Mas eu não acho melhor. Você não é um filisteista, não é? Enjoy a noite, senhor. Não, estou bem tão tão feliz com você. Falei. É legal, como foi. Ele é uma bonita tira. Só o maior das mulheres que vão se apanhar. Como você está todos? Olá. Como foi a apresentação? Eu conheci que você foi. Olá. Estes dentistas... Se isso é uma cultura francesa para você... Senhoras e senhores, espero que você tenha uma boa noite. Ah, Sr. Mayor, maravilhoso ver você novamente. Lemieux, esse intelectual aqui estava me insultando em relação ao redskins. Eu não sabia dessa coisa. Mas, Sr. Lemieux... Eu sugiro que todos nós, como americanos, tivéssemos um direito de cuidar das pessoas vivendo nesta terra. E isso se extende para São Denis. Isso não é complexo, Lemieux. E só um idiota como você, amigo, tentaria fazer isso. Eu não vou me desculpar de uma idiota, mas talvez agora não seja o tempo. Ah, 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 ah. Typical pansy. Você está fracado, Ferdinand. Eu não estou fracado, você é fracado. Mas esse homem... Esse homem ama os escuro. Ei, você é muito fracado. Eu vou te dar com você e eu. E se pôr com você e eu. Eu tô louco. Eu sou mais fracado. Ah, ah, eu vou te dar com você. Come aqui. Sleep embora. Você pra caralho é seu ele. Obrigado senhor. Meu prazer. Henri Lemieux, espero que você esteja gostando da minha parte. A maio? Alegidamente. É um lugar que você tem aqui. Não é minha, e a cidade está terrível, mas nós ainda podemos fazer um bom show. Você conhece a Evelyn Miller? Meu Deus. A raiz? Parece que tem outro deranged drunkard em nossas mãos. Vamos? Meu Deus, é fantástico. box. Excuse-me, padre. Excuse-me, padre. Ah, Sr. Por favor? Ah, Sr. Uh, Sr. Mr. Cornwall was quite insisting, I'm afraid. Uh, he shouted down the telephone under the roberta... ...me expected to spend a damn Lake City... I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come and sign it to you in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Can he say something about Cornwall? Yes. Vamos descobrir o que. Claro. Por que você é tão capaz? Não tem problema? Tudo está bem. Nós temos o lugar bem segredo. Bom. O Sr. Bronte tem um hábito de se perguntar e ler o que ele gosta. Nós estamos assistindo ele e os seus homens como roxos. Não tem problema. Obrigado, Sr. Terriba. Ei! Tudo está cuidando? O telefone continua a ligar. O mayor disse que ele vai signar mais tarde. Marie! Marie! Find that little reprobate jip and beat him! I will not have standard slip in this house. Have you lost your mind? I said have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Nananina, não, cara. Vou pegar ele agora. Vou pegar ele agora. Dá ali uns KBF na cara. Vamos, Renanina,imasu. Galilão. Andhi. Quem? Andhi. Ele é pure. ihen Steven Yesa. Masave de todos os sentireiros? É um cobay, tá ligado? Os macetes. Politicus Cornwall, top secret, extremamente confidantial, very interesting. Tá ligado. Obrigado. Find anything? I think so. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of the big bank. Real one, I mean, but not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station that Senor Bronte told us about and I heard about a high stakes poker game. Come on. Let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk are so pleased with themselves. or high society pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? But the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I think so. I might have an idea. Let me think on it. I think so. I think so. I think so. What's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions. See how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too. With the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailors. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. My dear Arthur, I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur. I have made such a mess of my life time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur. I know it is wrong to ask you, but I have nobody else and for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. What the problem has been with a pandemic? Why does there is no long way around you, But what. What difficult does that mean? Bom dia, Maribeth. Como você está, Arthur? Tudo bem. Como você está? Bem, eu estou bem, acho que. Eu acho que foi uma corrida que tivemos, mas nós ainda estamos vivos. Então, não desculpas? Desculpas para o quê? Bem, para se juntar a essa banda de maniacos. Se você é uma garota sem a forma no mundo, a vida é muito perigosa. Você garotas me cuidam antes de ninguém cuidam para mim. Bem, a vida não era muito bom, Arthur. Não foi depois que a mãe se tornou a typhoid, e isso foi um tempo atrás. Claro. O que é você? Eu ouvi que você se tornou com essa garota de marido. Sim. E? Você me fez pensar como isso acabou. Muito tempo atrás, agora. O que aconteceu? Ela não me amou muito bem, eu acho. Ou... Eu não me mudaria. Bem, ela foi uma fã, Arthur. Ela foi um monte de anos atrás de uma aliança. Tranquilo, filho. Ela sempre foi uma fã. Nesses livros, a Lapsy foi tão simples, mas... Na realidade, eu não posso fazer a cabeça ou a cabeça. Mr. Morgan! Mr. Morgan, nós temos um problema. Um problema real. É Tilly. O que? Ela foi tomada por aqueles irmãos de formação que ela costuma com. Vem lá! Os irmãos de formação? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas eu posso te dizer o que eles estão fazendo aqui. Estão morrendo. Claro. Nós precisamos mais armas? Você e eu podemos lidar com isso, Arthur. Onde estamos indo? Eu vou te dizer no caminho. Só vai indo. Ok, eu vou para as ruas. E rápido. Ela está em ruas? Não. Ela está em um lugar chamado Gravity's House. Ela está em um lugar chamado Gravity's House. Ela está em um lugar. Como você sabe? Ela está muito caro o PC, velho. E eu tornar o meu, não sei se rola. E você disse? Não. Ela falou comigo com confiança. Eu acho que eu não pensava que seria um problema. E agora é. Oh, sim. O que eles querem com ela, por qualquer outro? Eu acho que eu vi uma das quatro-mãs que ela está em Valentim. Sim. Eles provavelmente nos seguem aqui. Você não sabe o que aconteceu? Ela matou um deles. Por alguma razão. Mas, claramente, eles não veem isso assim. Chilly? Sim. Está baixo ainda, cara? O volume? Porque quando eu gravo, eu vejo a gravação, está até normal. Eu vou dar uma aumentada aqui, espera aí. Eu espero que eu possamos chegar a ela em tempo. Não está muito longe. Se eles tocam um cabelo na cabeça da garota, eu vou inviscerar os filhos de puta. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. O último que você viu, deu pau, tinha que fazer tudo de novo, cara. Eu pensei que era... Não importa o que você pensou, está bem. Vamos lá. Oh, vem lá, miss. Obrigado, vocês dois. O que aconteceu? Foi o Anthony Foreman, ele acha que ele me ama. Eu lembro. Onde ele está? Ele foi procurando ou algo. Eles estavam seguindo, eu acho. Bem, nós matamos esses caras lá. Coisa, mas ela está preta, mano, é suja. Tilly, pega essa arma. Qualquer um que se aproxima, chute-o. Oh, não se preocupe, eu vou estar bem. Agora, acalte-o rápido. É um tiro que está bem. O que está ali em frente da mão. Brinha ele a volta para cima. Eu não posso ficar com isso aqui. Aba aí, acalte-o, ridin. É muito bom. Isso aí, acalte-o. Aí, acalte-o. Eu vi ele ir atrás das cais. Acabou! Eu quero a Tilly ter a última palavra sobre esse diabo! Não deixe ele sair daqui! Não deixe ele sair daqui! Vem aqui! Vem aqui! É isso aí! Agora, para que você tenha tempo de tempo bem. Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem, confio em ele! O que você está esperando? O que é que você está fazendo? Ah, porra! Rápido, vá atrás dele! O Killy não pode falar com ele se ele está morto, Arthur! Vá! Vá ele, Arthur! Nucle, nós temos aqui! Você está na lama, velho! O Jogo é brabo demais! Olha lá para você ver a lama, mano! Passa! Quase seu aniversário agora, mano? Parabéns então, velho! Tudo de bom para você, cara! Ah! Você está na hora, velho! Agora! Nós vamos para uma camada! Essa p*** me enviou! Ok! Vamos lá! Você tem a primeira ideia de o que você está fazendo? Eu sou Anthony Foreman! Oh, obrigada! A introdução, Anthony! Isso é o Foreman com um A? Eu quero que o Undertaker diga-o, certo? Ok! Fique! 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 O que você está trabalhando com ela? Ela não me disse? Ela não me disse nada! Beleza. Vai lá. Você se sente tão bom quando você é a pessoa que se torna, não é? Ela me matou. O que? Ela me matou. Ela me matou o meu irmão. Oh, não se preocupe. Você vai ver ele muito bem. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu acho que vou deixar o Tilly... Ok. Aqui é o seu cara. Traga ele aqui. Traga ele na terra. Eu quero dar um bom olhar para esse monstro. Ok. Vamos lá. Então ele ainda está vivo então? Sim. Você vê essa garota? Você deixou ela só. Ela matou o meu irmão. Seu irmão irmão teve isso, Anthony Foreman. Eu não me importo se ela me matou o meu irmão e matou o meu irmão. Ela é minha. Ela me matou o seu irmão. O meu irmão e matou o seu irmão e matou o seu irmão e matou o meu irmão. Você acha que você pode fazer isso, Anthony? Ou eu me matou o seu irmão e me matou o seu irmão? Eu deixei você. História está terminada. História nunca está terminada. É o seu nome, Arthur. Mas eu me matou o seu irmão. Vamos lá. Concordo. Tem que ir. Alegre com você. Desculpe. Desculpe, parceiro. Nós não podemos conseguir sem chance com os mochinos de você. Vamos! Perdeu a morte Perdeu a morte do carinha A roupa estava toda cheia de sangue, já limpou Não é? Ele está bem? Você foi para um darkie Clica, você pôr de cara de cara Eu tenho até aqui com você Certo! Você tem o que está acontecendo? O que está acontecendo? Talvez você possa ir para a cidade e tirar esses montados de nós Ok Talvez nos encontre no campfire nos rios e nos dê como você fez Talvez nos dê um pouco para comer Não põe seu lucro Legal cara Ah, ele pediu para tirar os cartazes Da... Calma 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 É Eu vi Vai lá Remova Acho que tem que vir aqui o negócio de tirar a recompensa cara É no negócio de trem, não é? É O que é isso aqui? Pelo de joias Então, onde que é? Aqui? Nesse negócio aqui? Não é? Correio? Parco Cadê meu cavalo cara? Ok Não é que não? Nesse negócio aqui ó Vamos ver se é aqui Senhor, boa tarde Eu pensei que te conhecia Olá 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 Muito obrigado Fica bem Bom Senhor Não pode ser worth Esse aqui acho que era o meu Bem, aqui é Alden, ei Você conhece alguma coisa sobre esses caminhões? Certo 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 Eu ouvi dois lados dessa história Ou seja Mãe 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 Eu acho que você não sabe tudo Tchau 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 Olha então, então eu não gastei dinheiro com nada desse jogo. Vou vender os trens aqui que o meu negócio tá cheio. Isso deve ser bom. Ok, eu vou pegar. Aparentemente, Angus tentou matar um outro bolo com um pedaço de caixão. Não há uma hospitalidade no sul. Parece que, desde que os gregos se tornaram, é hora de não ter alma mais. Tá bom. Eu acho que o seu amigo está com essas novas roupas. Não é algo que uma senhora deveria estar usando, na minha opinião. Mas, eles estão fazendo o meu negócio. Eu estaria muito surpreso se você tinha feito, meu amigo. Bem, não agora. Mas, eu tenho minhas compras. De qualquer forma... E onde está sua ponte, você foda? Vamos pôr uma roupinha. Vai, mas ainda tem uma roupa aqui. Qual que é essa aqui? Quando você coloca, não é como você pensa, mano. Tá bom. Tá bom. Espero que eu curto a minha que eu estou usando. Ainda não tem nenhuma. Eu vou curtir aqui. Eu vou apontar. Eu vim buscar. Eu vou pegar dinheiro, por favor. Eu vou pegar dinheiro por favor. o que é esse aqui? mas esse aqui que eu interessa tá fechada o que é isso aqui rola a desabraba o que é isso aqui? o que é isso aqui? o que é isso aqui? O que é isso? Tem uma blusa ali. A bala tá bom, tá bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pôr essa aqui. Não, ficou bom essa cor não. Tô parecendo com a cor da pele. É, depois eu vou tentar atirar. Vamos lá nas armas, né? Vê o que ele faz. Tô parecendo carnavalesco. Aqui ó o cartaz. Caramba. Eu vou pôr essa. Eu preciso pôster. Eu vou pôr tudo bem. Como é isso? O que 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 é isso? Deixa eu ver o que é disponível. O que é isso? 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 Você vai comprar algo, certo? Aqui mostra. Deixa eu ver quantos tiros tem. Deixa eu ver que eu pego pistola. Dano maior. Cadência menor. Vou pegar duas pistolas. Vou pegar duas pistolas. Vou pegar duas pistolas. Tem algumas pistolas para essa arma, sabe? Mostra bem. Ei, você sabe que essa arma poderia usar algumas pistolas de escolha. E realmente nos faz cantar. Não. 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 Eu não tenho que comprar uma pistola. Não. O que é isso? Um minuto. Um minuto. Listen, you won't take all day, will you? Um minuto. 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 Olha lá Só tá uma, tá vendo? Eu não sei se eu tenho que comprar outra O que é meu cavalo pra gente ver? Não é tão ruim como você fez lá Não é tão ruim, mas eles são pior que nós Não é tão ruim, mas eles são pior que nós Eu tô dois paratais Eu tô dois paratais Eu tô tentando achar os outros dois cartaz Ei, move it Não de novo Eu peguei esses cavalos aí, veio dela como roubo, né? Opa, apareceu um cartaz ali Só vai faltar mais um Tudo bem Sim Ai, deu cinco, deu cinco Então Eu tô, eu vou ficar mu... Vem Eu, eu tô, eu tô... É, eu tô... Por a minha amiga, Gavin Alguém me ajuda Valeu pelo sub-looter É, vou entregar ali, cara Eu não sei se eu vou ter que comprar outra arma Tem outro cartaz ali, ó Mas acho que não precisa de tirar, não Foi o cavalo que eu tava, hein Aí, ó, fechou a missão É muito frio, isso é um preço para vocês É tão mal, eu não fiz nada Eles disseram que você estava querendo por morte Não foi por morte, mas foi self-defense E você, matou um agricultor? Primeiro, eu teria, mas ele morreu antes que eu pudesse E, segundo, ele tinha que chegar Ele... Eu não gosto de dizer Agora estou sem cavalo E aquele cavalo que eu tava, não sei pra onde eu fui O que eu faço, hein? Tem que vir aqui Onde que é essa viagem rápida? Como é que faz viagem rápida? Como é que faz viagem rápida? Eu vou ali comprar outra, então Antes de ir embora Eu esqueci onde é que é Eu vou ter que Configurar tudo de novo Não, 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 não Olha aí, senhor O que é nosso senhor? Onde está o policial? É isso Cótico É isso Ninguém está gastando O que que eu faço agora, filho? O chat está desconectado, velho. Não estou lendo. Se eu tiver que ver o tempo de novo, eu vou perder a minha maldita. Bem, maldita. Meu celular está sem internet. Ei, tem algo aqui? Mas já vazou. Meu Deus, velho. E agora? Como eu compro a arma? Eu matei o cara, velho. O meu chat desconectou, velho. Peraí. 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 Eu tenho que pagar a recompensa ali. Peraí. 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 Como é que é o negócio de viagem rápida? Onde que é? Eu não sei, viado. Esse aqui, Valentine? Saint Denis? Para, Valentine é um baratão, mas para. Você me levou para Valentine para... Ok, só se preparou. Estamos aqui por cerca de uma meia e meia. Você está doido? Não fui para um lugar nada a ver, cara. Eu fui para muito longe. Não, é o wi-fi que estou desconectando. Não, mas para que eu vou dormir? Não preciso dormir, não. Quando é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para esse lugar aqui, olha. Eu acho que não tem, não. Ou para Site Denis, né? Lá tem as missão também. Tem melhor ir para lá. Tchau, tchau. Aliás! Para lá. E aí Quando está assim é porque está fechado será É bom que eu vejo a carta da minha ex dela Olha o cavalo aí É, tem que comprar outra mesmo Vamos, Gui Eu nem sei se essa arma é boa que me deu para usar Bem-vindo, senhor Venha e tenha uma pesquisa Quando você está pronto, tenha uma pesquisa do nosso catalogue E eu posso voltar para trás e comprar o que você está procurando Ok, agora deixa eu ver Tem muito mais arma aqui, cara Tava vacilando, olha para você ver Tem muito mais arma aqui, cara Tem muito mais arma aqui Tem muito mais arma aqui Tem outra duas Fechada Tava no de Splinter Salve Tem a Boot aí falando agora, vai entender, hein Aquela pistola lá que parece que é as atuais, será que é boa, velho? Tem uma pistola sólida, lá na descrição Essa aqui, mano Essa aqui, mano Essa aqui, mano Essa é uma boa pistola sólida, certo aí O que está lá? Nós vendemos muito desse item particular Entendeu? Como é que eu equipo duas dessas? Vamos ver se dá para equipar duas agora Obrigado por sua assistência Desculpe-me Salve, amigo Chou-san Olha, não dá, mano Não dá para equipar duas Espera lá Vou ter que comprar outra que seja diferente Acho que não dá para usar duas igual Feliz mês Bem-vindo Todos esses meninos no cemitério Espero que não fosse as armas que eu vendi Pois é Vou comprar outra aqui Mas tem que ter uma de bala, né? Eu não sei quantas balas tem naquela Deixa eu ver aqui O que eu mostro Não falo, Paint Isso é popular aqui Não falo não, né? Não falo não, né? Como parece aqui, né? Não falo não Não falo não Você não está interessado em me mudar algumas delas em todas as partes? Nós fazemos uma série de excellentes sights com essa arma. Eles podem realmente fazer a diferença. Eu tenho mais de qualidade de componentes, se você procurar o melhor. A decisão é a shopper. Eu gostei. Eu gostei. Vamos ver. Vamos ver. Olha assim. Vamos ver aqui. Tudo bem, gente. Olá. Você vê isso aqui? Arthur! Arthur! Aqui! Você veio! Sim, eu veio. Então, o que você precisa? Espera aí. Eu estou indo direto. A escova do cara é o dedo. Arthur! Olá, Mary. Você veio. Claro. Quando você me chamar, eu venho. Oh, Arthur. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sou uma esposa maior do que eu até achei. Eu estou te pedindo. Eu estou pedindo, Arthur. Eu sei que o pai não estava... ...mais para você. Mas... ...mais para você. ...mais para você não poderá amar um homem por causa da malha de um filho. E eu queria melhor para ela que... ...que... 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 O que é hide, mano? Você está falando que não é bote e é hide. O que é isso? Você tem que viver pelo seu código. Mas o seu código é... ...é... ...é... Não é certo. O seu caminho foi certo, Mary? Com você? E Jamie se juntando em um monte de loucas... ...e um pai hipocritico com o seu... ...primando, brilhando e brincando... É isso o que uma vida pura tem em você? ...me pedindo ajuda? Oh, Arthur... Be kind to me. Please. Sorry. Eu sou... Eu deveria ter perguntado por alguém mais. Mas... Mas eu sou o melhor cara que você conhece... ...mais com medo de pessoas decente. Não foi porque eu não te amava, Arthur. Você conhece isso? Sim. Oh, Arthur. É um trem de Bárbara TV. Opa. O Danilo que falou que é isso, né? Eu penso sobre isso. Um monte. Mas... Parece que eu não quero ir longe agora. Você ajuda a me tentar salvar o pai? Por favor. Você veio todo esse caminho. Isso realmente significa... Come along, Dan. Onde estamos indo? Onde estávamos? 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 Ele está... Onde estávamos... Onde estávamos... Onde estávamos? Onde estávamos? Ele disse que está indo para as estrelas de Theodore Eckhart. Onde estávamos? Onde estávamos? Onde estávamos? Está no ar. Onde estávamos no ar. Onde estávamos. Vamos, Danilo. Não seja um maluco, Arthur. Isso não me adequa. Oh, eu devo deixar isso para o pai? Deixe o pai só. Ele está sofrendo... Eu acho que eu posso tomar um pouco de consolação. Não, Arthur. Eu deveria ter ido com você há anos atrás. Você não. Não, eu não. Mas... Bem... Eu não sei. Então, o que você acha que ele está acontecendo? Eu não sei. Eu continuo dizendo que é uma desgraça. O homem que ele está sentindo tem que andar em algum antigo. Ele está sentindo? Ele normalmente está caindo. Arthur... Ele não sempre estava assim. Mas... Ele se tornou pior. Ele está bebendo e brincando mais do que nunca. Deixando as coisas. Deixando as coisas. Deixando as pessoas. Deixando as pessoas malas. Eu estou apenas medo de ele. Esse é o lugar. Deixe-me entrar e ver o tipo de estado ele está em. Claro. Eu vou aqui. Boa sorte. Deixando-se se você precisar de ajuda. Muito engraçado. Deixando-se. Você não pode ir lá. O que? Na rua? Sim, na rua. É a rua você? Deixando-se. Deixando-se. Por que? Eu disse... Deixando-se. Deixando-se. Escute, parceiro. Eu estou esperando uma senhora. Ela é uma senhora boa. Ela foi embora dentro. Se eu não estava esperando essa senhora, você já estaria morto. Mas se você continuar... Deixando-se me irritando... Eu vou te matar. E me desculpa-se para a senhora que você está na sua casa. Eu não quero nada. Eu nunca me desculpa-se. Desculpa-se. Deixando-se. Eu tenho meio que me desculpa-se. Deixando-se mesmo. Deixando-se. Não. Oh, deixando-se, por favor, volte. Você está cansado, deixando-se. Deixando-se e... Eu não tenho nada. Deixando-se. Deixando-se de mim. Deixando-se. Eu me desculpa-se. Deixando-se. 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 Desculpa-se, parceiro. Deixando-se. Deixando-se. Oh, Arthur. Ele está em um bom. Deixando-se. 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 Ele foi por um lado. Ele... Ele foi por ele. Ele foi por um pouco mais perto. É... Alguem ele comas. examined. Tu é Watchar何? Marvel. Ele acabou de ir entre aquelas caixas. Venha aqui, rápido. Precisa onde você vai. Precisa onde você vai. Desculpe? Você acha que ele nos viu? Não acho que não. O que você disse para mim? Eu não disse uma coisa, insulto. Eu vou pôr essa garota. Clean off no face. Você não é um pouco velho para bravlar, senhor? Foda-se! Ele está indo ao caminho da rua. Você sabe, isso é meio divertido. Ele vai ouvir você. Você deveria se limpar um pouco. Eu não percebi que eu estava aqui para impressar alguém. Ele acabou de sair da rua. O que ele está fazendo? Vamos descobrir. Não diga que eu nunca te mostro um bom tempo. Eu estou feliz que você está aqui. Eu estou feliz que você está aqui. Bem, ele está esperando para uma mulher com dúvidas. Ou ele está tentando vender algo. Então, Ashton, você tem o dinheiro? Parece que ele está vendendo algo. Você tem o brooch, senhor Gillis? Sim. Aqui. Aqui está o dinheiro. É lindo. É um alimento. É um alimento de casal. É uma 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 alimento de casal. Não é mais tempo, senhor Gillis. Apenas o dinheiro. E se você precisar mais, eu não posso oferecer um alimento de casal para uma alimento muito razão. Não, obrigado. Eu ouvi o que acontece com as pessoas que tomam alimento. É um alimento de casal. É um alimento de casal. É um alimento de casal. Ou seja, é um alimento de casal. Ou seja, ele não conseguiu. Você não entende? A mãe deixou ela para mim. Você pagou a minha alimento de casal? Como você pudesse? Você? Isso é uma alimento. Oh, falando de casal. Eu vejo que você encontrou um alimento de casal. Olá, senhor. Você está bem? Pai. Como você pudesse? Marry, espera aqui. Eu vou pegar o alimento. Não se machucar ninguém, Arthur. Aí já... Já vai ser difícil. Ei, você! Aston! Pegue ela lá! Ei! Não, não. Não, não. Ei! Próxima esse casal! Volta aqui! A marca que acaba esta deixando. Você ouvirá? Próxima o casal! Devemos aqui! Justiça. Você ouvirá? Não, não. Você está parando agora! Olha lá! Cavalo tá cansado, mano Mano, tá zoando, cara Tá bem, tá? Tá bem Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Sim Tá bem, garoto Stop! Ah! Tá zoando, mano Vamo, cavalo Vamo, cavalo Vamo, cavalo Vamo, cavalo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo O cara vai parar lá no Japão daqui a pouco Vamo, um pouquinho mais Vamo, vai, 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 vai Tá bem Vamo, cavalo Vamo, cavalo Mano, eu apertei espaço um tanto de vez, cara Já era, sim, então Não posso dar mais nada o cavalo Não é nada o cavalo Não é nada o cavalo Não é nada o cavalo Já começa do que jeito Ei, stop that coach Get back here You hearing me? Stop that damn coach God damn it O cavalo morreu O cavalo morreu O que diabos? O que diabos? Você não pode fazer isso Isso é louco Parece que Get out of there Leave me alone Leave me alone, it's just a brooch I want that brooch It wasn't Gillis's to sell I bought it fair and square And how much do you want for it? I guess I could give it to you for a hundred dollars A hundred, what do you take me for? Okay, okay I'm a reasonable man Let's say fifty I could enough, Ashton Okay, Jesus Twenty-five dollars That's my final offer Here Here, take the damn thing Crazy son of a bitch You don't know who you're messing with Five thousand dollars Somebody is going to pay for it You're gonna kill him Yeah HYiyii سبash Who you expect going to pay left you Let me change. Who else do you think Onde está o pai? Não sei. Você quer que eu encontre ele de novo? Não, realmente. Vamos lá. Vou te levar ao traleiro. Obrigado. Eu tenho seu cacete. Eu não vou perguntar. Provavelmente melhor não. Ei. O que você está fazendo agora? Neste momento. O que você está fazendo? Bem, eu estava... ...se você queria fazer algo. Vamos para o teatro, talvez. O teatro? Eu? Claro, por que não? Vai ser divertido, Arthur. Vamos para o relu. Eles têm os mais estranhos. Os mais estranhos que eu posso lidar. É o negócio normal da vida. Eu não me parece que eu tenho um cacete. Você e eu dois, Arthur. Eu me esqueci. Não se comece. Você é um cacete. Mas você sempre vai ser meu amigo. Bem, claro que eu sou teu amigo. Mas você não é sempre legal com mim. Se eu fosse um cacete com você e uma pessoa boa, eu teria tido você há muito tempo atrás. Bem, isso é verdade. Então, escutem-se e actem como um garoto. Ou pelo menos tentem-se para uma vez em sua vida sem pensada. Você não é uma mulher muito bonita, Mrs. Lenny. Bem, olha a companhia que eu tenho. Eu sei, é bastante doutor, não é? É uma maneira bonita, de uma forma gostosa e gostosa. É a única maneira que eu sei. Obrigado. Eu não quero dizer assim. Eu tenho certeza. Você é um cara de mal. Vamos lá, vamos procurar nosso cacete. Como é aqui, na direita? Claro. Depois de você. Eu sou Aldridge T. Abington, o maior assembler de entretenimento desde que Nero, ele próprio, não se preocupe. Como criança, quando eu passei as manorras de torres de São Denis, eu nunca pensava do que eu criei em este lugar. Eu teria que criar em este lugar, como proprietário do maior espectáculo que se reuniu. Precione-se para o maior fascinamento de sua curiosidade. Fire, snakes, and magic. Eu encorajo a qualquer de vocês que sejam em todos os três se vocês têm uma desigualdade para o trabalho manual como eu faço. Porque o entretenimento é um herói que vai ver vocês durante o vento melhor do que qualquer larder ou roote-seller cheio de carros de carros. Agora, senhoras e senhores, por favor, se convivinam uma performance de verdade incrível musical para a palestra, Miss Robin Konensky! We love you! Obrigado por nos acompanhar. Agora, vamos falar um pouco sobre esse lugar que todos amamos chamado San Doni. Isso é off! Ei, vamos, vamos, vamos sair daqui. Oh, ok. Claro, se você quiser. Recon que nós já vimos o melhor. Onde está? Onde está? Você melhor me levar ao tremble, senhor Morgan. Claro. Ais bem... Mas é bem humildo, que não conseguimos mais, Desculpe! Minha vida não deveria... Oh... É muito tarde para nós, Arthur? Não posso mentir para você. Eu sou um homem querido, Mary. Se alguém perto de mim... Eu sou um homem que eles queriam, e eu não posso ter você dentro. Mas está chegando para o fim. Esta vez é realmente. Corre com mim, Arthur. Corre agora e não olhe para trás. Eu quero. Mais do que qualquer coisa que eu quero. Mas eu tenho algumas pessoas que eu preciso cuidar. Uma vez que eles estão livres, então eu estou livres. Então eu posso desaparecer. Mas, Arthur... Se nós vamos fugir de qualquer lugar, nós precisamos de dinheiro. E logo... Eu tenho alguma coisa. Eu sei que você não vai fugir. Mas é um sonido bonito. Muito bonito. Mas eu vou. Uma vez que eu tenho alguma coisa. Eu tive alguma coisa. Mas então um cara me derrubou em uma cidade, e eu não posso voltar para você. É outra história. Eu vou segurar ele. É. Um... 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 dois pombinhos. Um... Nao do jogo. Um... 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 . 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 Ah, fui no peso. Eu não tô vendo, cara. Eu não tô vendo, cara. Então, você tá indo bem? Ainda tem que parar e ver o que tá. O que você está fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Man's whiskers can't make or break his whole deportment, you know. You have a nice night now, you dear. Hard things. Yeah, I had better days, that's for sure. That's a bit better. Bravo. Alright, you're ready to go. Alright, you know where I am. Hey, pessoal, vamos ficar por aqui, viu? Hey, evening, Tugia. Don't save. Don't save here. Tchau, tchau.